Eu vou tentar me maquiar aqui com a câmera do celular, tá? Então, se eu olhar pra cá, é porque eu tô me vendo, tá bom? Vamos fazer uma maquiagem comigo? Vamos fazer um maquia e fala? Uma coisa que eu não consigo fazer no maquia e fala, o que que é? Fazer minha sobrancelha. Então, eu vou deixar a sobrancelha por último e vou na base. E eu não preparei a pele, eu só limpei ela com lenço humilhecido e eu não preparei ela porque eu não trouxe as coisinhas pra preparar ela. Tipo, hidratante, protetor solar. Então, eu vou aqui na minha base. Essa base aqui, ela é bastante hidratante. Ela só não tem proteção solar, mas ela é muito skincare. Ela é muito cheia de produtinhos. Eu vou mostrar pra vocês essa base aqui, ó. Essa base aqui é uma base da Nars. Eu gosto de comprar essa base. Essa base, assim, ela é bem cara, mas eu gosto de comprar ela porque ela fica gostosa na pele. Parece que não, ó. E esse pouquinho aqui, ela vai dar pra passar na pele toda, ó. E como eu também não trouxe muito pincel, não trouxe muito não. Não trouxe quase nada. Oi, mãe. Olha só. Então, gente, não esquece. Eu tô olhando pra cá porque eu tô vivendo, tá? Eu passo um pouquinho aqui na cor da boca só pra tampar. Essa parte que eu passei na testa, essa eu passo por cima da sobrancelha, passo por cima aqui, ó, da minha pálpebra móvel. Isso aqui chama-se pálpebra móvel. Passo na minha pálpebra fixa, que é aqui abaixo da olheira. Ó, isso aqui é uma espinha. Pronto. E aí, se eu quiser mais uma, tampar mais um pouquinho, aí é só eu passar. Mas eu acho que assim, ó, tá de muito bom tamanho, ó. Você tá vendo? Aí eu posso construir camada. Só que assim, eu não quero construir camada. Porque assim, tá bom pra mim, entendeu? Porque assim, eu não vou... Aqui ainda tem maquiagem, aqui ainda tem base. Ih, manchei meu cabelo. Tenta igualar o pescoço, assim, pra não ficar aquela cor, sabe? Diferente do pescoço. Orelha. Passa aquele restinho que tá na mão. Porque a base da gente, geralmente, ela é um pouquinho mais de cor diferente, né? E essa base aqui, ela é cara, mas ela derrama. Não sei o que acontece com ela, que essa pobre coitada derrama. Ela tem que ficar em pé pra ela não derramar. E aí passei aqui no nariz, deixei bem passadinho. E agora vamos na sobrancelha. Se tem uma coisa que eu não consigo fazer, é fazer a sobrancelha olhando na telinha do celular. Então, talvez eu não consiga fazer a sobrancelha. Talvez eu só, ó, só passo o labezinho por cima. Esse produtinho aqui, ele é novo, eu comprei ele. Ele é três em um, gente. Sabe? E ele serve pra você passar na boca, nos olhos e na bochecha, como blush. Ó, vou passar primeiro aqui na boca, porque eu gosto mais. Ó. Olha que bonitinho. Olha. E dura, viu? Aí, esse daqui eu vou passar aqui como um blush. Ó. O único problema é que ele fica assim, ó, sujinho, né? Entendeu? Aí eu passo um pouquinho no nariz, assim, pra dar aquele arzinho de que... Ai! Ela tá queimadinha do sol! Ai, como ela é jovem! E aí eu guardo na caixinha, porque eu ainda vou fazer resenha completinha pra vocês aqui. E aí, com o dedinho, eu venho aqui, ó, e espalho. Bem espalhadinho, assim. Sempre levando aqui, ó, esfumando. Ó. Esse aqui também, eu dou aquela espalhadinha aqui, ó. Deixo bem bonitinho. Ó. Levo pra cima. Ó. Sabe? Sabe aquela maquiagem? Ai, que maquiagem que não parece que é maquiagem? É essa. Certo? E aí, pra ficar... Eu comprei um outro, né, desse produto também, só que assim, é uma outra possibilidade, mas assim, dá na mesma. É a mesma coisa, passa na boca, no olho, na bochecha. E aí, isso daqui eu vou passar no olho, ó. E ele tem um brilho muito legal. Meu olho tá aí dentro. Ó. Certo? Que bonitinho. Aqui. Só pra dar um tchãozinho, né? Passar um pouquinho aqui também, ó, pra dar aquele viço, né? Ó. Dá aquele viço, né? Bonito que a gente meio que tira com a base. Ó. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Agora eu vou tentar na sobrancelha. Acho meio difícil eu conseguir fazer a sobrancelha aqui, né? Mas a gente tenta. Esse lápis aqui é um lápisinho da Milu, que a gente compra em qualquer lugar e ele é retrátil. E eu consigo subir ele, ó. Ai, senhor. Ele é meio achatadinho. Eu vou... Tô aqui, tá? Não esquece. Só tô aqui, ó. Ajeitando aqui. Eu só vou também cobrir as falhas, né? Não vou fazer nada, assim, de especial, não. E esse daqui, gente, são produtinhos que a gente tem que ter sempre na bolsa da gente pra uma necessidade. Eu não tenho nada aqui que seja... A não ser a base. Mas também eu compro essa base de uma vez por ano, né? Então, não posso dizer que pesou no meu bolso, porque não pesou. Na verdade, nem foi eu que comprei essa base, foi o César que me deu. Ó. Só uma ajeitadinha, assim, só pra não ficar feio, sabe? Acho que sobrancelha é o... As pessoas falam, ai, sobrancelha, cabelo é a moldura do rosto. Na minha opinião, a sobrancelha é a moldura do rosto, tá? Meu olho tá ardendo. O que será que foi? E agora eu vou passar um pozinho transmissor aqui, só pra selar tudo isso aqui. E depois eu vou vim da máscara, ó. Certo? E aí, sela, ó. E aí, o olho da gata parar de arder. Passa aqui também. Onde, sabe onde que fica bem? Olhosinho. Aí, o olho já para de arder, já. Aí, deixa dar aquela secadinha. Isso daqui, eu não mostrei, né? O lápis. O lápis é melu, você encontra ele em qualquer loja de produto de maquiagem. Isso aqui é um pozinho HB da Ludorama. Isso daqui é da Vizela. Você encontra também em qualquer lugar que você for aí de produto de maquiagem. E aí, eu trago um pincel, ó. Já é o meio que o tempo de... Já selou tudo isso aqui. E aí, eu pego e, ó. Pego aqui na ponta aqui, ó. Pra eu não fazer força aqui. Que eu não quero fazer força. Eu só quero, ó. Espalhar esse pozinho branco aqui. Que nada mais é do que um pó translúcido bem fininho. E eu não tiro a minha make, ó. Eu só selo ela. Esse olho meu tá vazando. Então, capaz que tenha manchado aqui. Ó. Meu olho tá... Alguma coisa deu uma alergiazinha. E é isso. Acho que é isso. E aí, como for. Daqui a pouco, vai assentando melhor na pele da gente. Eu vou... Eu ia passar máscara. Só que como minha pele tá um pouquinho... O meu olho tá um pouquinho irritado. Eu vou esperar ali melhorar. Mas a máscara que eu vou usar é basicamente essa aqui. Mas já melhorou super. Passei aqui mesmo pra falar um oizinho pra vocês. Pra dar um beijinho. Falar feliz ano novo pra vocês todas. E eu tô vendo uma florzinha que acabou de sair um botãozinho. Coisa mais fofa aqui. Beijo, gente. E o cabelo tá aqui, ó. A vaca lambeu. Beijo. Fui. Bom dia. E aí, ó. E aí, ó.